Pelo de barijão, coloco um ar de chá, Terço em cruzilhadas, provoco a Yembi a minha estrada. Olha o Tucuru viajando! Chora, acabou! Gira a baiana, resplandece a minha fé, Sou do Curuvino hoje, chaxé! Dei clave aqui sem medo, vou brincar o carnaval, Dou um futuro ancestral. Gira a baiana, resplandece a minha fé, Sou do Curuvino hoje, chaxé! Dei clave aqui sem medo, vou brincar o carnaval, Dou um futuro ancestral. Mais feliz! Pelo de barijão, coloco um ar de chá, Terço em cruzilhadas, provoco a Yembi a minha estrada. Do nada, avesso de tudo. O Lorun despertou, Embargo a natureza se criou, Em Ileipé, Terra do Tiorubá, O Correperou, Repá espalhou, A magia dos orixás, Em Ileipé, Terra do Tiorubá, O Correperou, Repá espalhou, A magia dos orixás, Oceano de incertezas, Chevo a Bahia, Fundamentos assentados, Segredos revelados, Sujo e de Brasil, Uns olhos do Oconifá, Respeito a natureza, Oru Milagre, Sua mensagem é de paz e harmonia, Laroyê, Oru, Onilu, Me cita em poesia, Tira a Bahiana, Esplandece a minha fé, Souto por um vinho, Chaxé, Peito a pé que sem medo, Vou brincar o carnaval, Dou um fortulha ancestral, Tira a Bahiana, Esplandece a minha fé, Souto por um vinho, Oru, Chaxé, Peito a pé que sem medo, Vou brincar o carnaval, Dou um fortulha ancestral, Tira a Bahiana, Esplandece a minha fé, Souto por um vinho, Brilhada, Provoco a empia-me estrada, O nada, Averso de tudo, O Lourão, O Lourão despertou, Embaixo a natureza se criou, Em lei e fé, Terra dos Yorubás, Outro revelou, Epa espalhou, A magia dos orixás, Em ilha e fé, Terra dos Yorubás, Outro revelou, Epa espalhou, A magia dos orixás, Oceano de incertezas, Chevo a Bahia, Fundamentos assentados, Segredos revelados, Sujo e de braço, Brasil, Nos olhos do Afonipá, Respeito a natureza, Por um milagre, Sua mensagem é de paz e harmonia, Laroyê, Laroyê, Onilu, Mesitão em poesia, Gira a Bahiana, Esplandece a minha fé, Solto o puro vinho, Oni, Chaxé, Ecladeca e sem medo, Vou brincar o carnaval, Dou um futuro ancestral, Dou um futuro ancestral, Dou um futuro ancestral, Dou um futuro ancestral, Eu vou brincar o carnaval, Medi poto Arin, Forçasmo 25.. Deia, Osom Milk love inteligô creuja, Forçasmo 25.. Conf Czyli programmeswidthja,